Eu sou o Grume, atleta da seleção brasileira de Paulo Acórdio. Fixo Rodrigo. Eu sou o Sérgio do Vôlei. TV M Esportes, o seu esporte ao vivo. Olá pra você que curte o melhor futsal do mundo. Bom início de noite pra você. Já temos imagens ao vivo do ginásio Maurício Leite de Moraes em Dracena, interior paulista, para um duelo válido pelo Grupo A, o duelo entre Dracena e Minas. O Dracena que vem num bom momento, afinal de contas está na segunda colocação do Grupo A. Já o Minas, nesse momento, ocupa a quinta colocação em duelo que colocará frente a frente os comandados de Bruno Silva ou Brunão, o técnico do Dracena e o Perifuentes, o técnico da equipe do Minas. Vamos então pra escalação das equipes. Vamos escalar os times? Começando pelo Dracena. Tá aí, portanto, o Dracena escalado com o Juan no gol, o Paulo Vitor, o Tatinho, o Sandrinho, que não é o nosso craque Sandrinho Falseta, e o Vitinho. Essa é a equipe do Brunão, o Bruno Silva, o técnico do Dracena. Vamos escalar também o time do Minas. O Minas que vem escalado com o François no gol. E aí o Vitor com a 17, o Libânio com a 18, o Henrique com a 93 e o Lucas com a 27. O técnico é o Perifuentes. Equipes escaladas, Paulinho. Vamos trazer apenas a arbitragem antes? Arbitragem pro jogo de hoje, que tem o Felipe de Fábio Ventura e a Aline Santos Nascimento. O anotador é o Maicon Alves Martínez e o cronometrista é o Ricardo Rodrigues. Equipes escaladas, Paulinho. O Minas a gente faz um tempinho que a gente não viu jogar e tem desfalques. Tem alguns jogadores que estão com lesão. O Anderson, o Luiz e o João estão fora por lesão. Então a gente não sabe exatamente qual a equipe base. E a equipe da Intel trocou dois jogadores. O Felipe Reis e o Lucas aguardam nesse momento pro lugar. Aí vieram o Sandrinho e o Tatinho nesse quarteto inicial. Bem demais, Paulinho japonês. Vamos juntos? Hora do show, começa a partida entre Dracena e Minas. Sai daí pela esquerda com o Libânio. O time do Minas joga com o uniforme branco, com detalhes em azul. E o Dracena com o uniforme todo azul. Então, à esquerda da sua imagem o Dracena defende. E à direita da sua imagem o Minas com a bola. Aí a boa esticada à frente. Vem pela lá direita, de novo o Libânio. Já tá parado o jogo lateral pra equipe mineira. Marcação ali próxima da árbitra, Aline Santos Nascimento. E aí o que tá rolando ali na quadra? O juizão mandou esperar a cobrança. Fato é que faltando 19 e 30. Tem lateral na quadra de ataque o Minas. Você está comigo, Vinícius Rodrigues? Com os comentários do craque Paulinho japonês. Você participa da nossa transmissão na hashtag LNF2020. A gente daqui a pouquinho coloca as primeiras mensagens que chegam no Twitter. Aí o passe atrás. Ativa da bola na diagonal. Veio o corte por baixo. No passe do Vitor para o Libânio. O Minas começa a partida tomando as ações ofensivas. Colocando a bola no chão, trabalhando. Buscando os espaços. O Guilherme da Sena só se defende até aqui. Libânio. Coloca ela no fundo. O passe é muito ruim atrás. Ela chega no François. E aí o lançamento por cima. O corte. É nos pés do Sandrinho. Ele tentou pela ala esquerda. É lateral para o Minas. A bola desviada. A gente viu ali vindo o François. O François que é campeão olímpico com o Brasil pelas Olimpíadas da Juventude. Talento. Esteve com o Brasil e ganhou a medalha de ouro no ano passado. Bem demais. Olho nele. Olho no François. E agora a falta. O Libânio chegou atrasado, atropelando e vai pintar cartão. Com um minuto de jogo, Paulinho. O chocador ia falar assim. Mas já, né, primeira falta, com um minuto mais. Às vezes o jogador precisa chegar e mudar a maneira de abordar a marcação. Foi de uma corrida só. E aí acabou atropelando o jogador da Entele. Tomando o cartão. Já se condicionando no jogo. Para mim tomar o cartão vermelho. É isso. Primeira falta do jogo. Primeira falta já com o cartão amarelo para o Libânio. Camisa número 18. Sai jogando pela ala esquerda o Dracena. A primeira aposta de ataque é o Paulo Vitor. Abra o jogo pela direita. Tatinho. De novo com o Paulo Vitor. Aí o passe por dentro. A bola é boa no Vitinho. Faz o giro. E aí perdeu o equilíbrio. O Vitinho. Ela sai pelo fundo do quadro. É posse para o Minas. Aí o François saindo com o Vitor. Libânio. Passe pela direita. De novo com o Libânio. Busca a tabela. E aí o passe por elevação. Mais à frente. Tranquilo. Para o Sandrinho sair jogando. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso Sandrinho. Nosso craque Sandrinho Falseta. Nosso comentarista da LNF TV. Está ligado em todas as transmissões. Abraço para você Sandrinho Ventania. Sai jogando pela direita agora a equipe do Bahia. Do Bahia. Do Minas. E a falta marcada. Mais uma falta. Dessa vez do Dracena. E vai pintar cartão também. Cartão para o Camisa 13 e para o Vitinho. Paulinho. É. Uma chegada por trás ali. Vamos ver se a gente viu o replay. Mas achei que foi um contato normal. Pode ter sido uma falta. Mas não achei que fosse para o Amarelo. A arbitragem por enquanto nesse começo aí. Tentando acalmar os ânimos dos jogadores. Vamos ver lá. Foi para matar o contra-ataque. Então. Duas faltas. Dois cartões amarelos. Para o Vitinho. Do Dracena e para o Libânio. Da equipe do Minas. Este é Vitor. Vem de a bola. Abre o jogo. Aí o Lucas. De novo com o Vitor. Faz o passe no fundo. A proteção. Caiu o jogador. Do Minas. Justamente o Lucas. Queria um pênalti ali na marcação. Do Paulo Vitor. O Paulo Vitor desarmou na bola. Lembrar que o Paulo Vitor está entre os maiores desarmes da liga até agora. Aí o cruzamento. A bola para trás. A sobra. Quem é que bate? A bola desviada. Atira a defesa do Minas. E aí ó. O desarme mais uma vez. Dessa vez. Do Sandrinho. E o passe ruim. Sai pela lateral. É posse. Para o Minas. O jogo começa movimentado. Agitado. Nada de gols por enquanto. Você ligado conosco. Na LNF TV. Daqui a pouco eu vou propor para você em casa, nosso assinante, uma brincadeira. Agora então. Pega aí o seu celular, seu smartphone. Faz um videozinho. Faz um story. Pode ser um vídeo. Pode ser uma foto. Um bumerangue. E posta no seu Instagram. Mas aí você marca. Arroba LNF Oficial. Aliás, se você não está seguindo esses Instagrams que eu vou falar. Segue, beleza? Arroba LNF Oficial. Segue lá também. Arroba TV N Esportes. Segue o Paulinho. Qual que é o Insta, Paulinho? Arroba Paulinho Japonês. Difícil assim, mano? Difícil assim. Vai ser difícil de encontrar. Beleza. Então marca arroba TV N Esportes. Arroba LNF Oficial. Arroba Paulinho Japonês. Tudo junto. E marca o narrador também. Dá aquela moral para a gente. Arroba Vini Rodrigues TV. E aí a gente reposta, né Paulinho? Exatamente. O Vini que tem postagens muito bacanas, hein pessoal? Pode ir lá seguir que vale a pena o conteúdo. Que moral, hein? Que moral, hein? Então segue a gente lá. Posta nos stories que a gente também dá uma moralzinha aí. E reposta para divulgar o nosso futsal, né? Que tanto precisa. E pela primeira vez a LNF com 100% dos jogos transmitidos. Aqui conosco na LNF TV e também pelo menos um jogo por rodada no Esport TV e na TV Brasil. Agora a tentativa de longe. A bola sai pelo fundo quadra. Escanteio. A gente já viu ali o Renato já está em quadra, né? O pivô. O Peri. A gente tem que lembrar que a temperatura, né? Nesse horário lá em Dracena, que estava o inferno hoje lá, deve estar na base dos 40 graus, né? Meu Deus. Então você conta mais a viagem, né? Então o Peri deve... Aí a pancada de longe! Gol! Do Dracena um golaço! Tatinho, camisa número meia dúzia! Com três minutos e meio de jogo! Que petardo, que pancada encontrou o Tatinho! Agora a Dracena um. Minas zero reveja. Na veia, Paulinho! Um golaço do Tatinho, né? A gente já tinha falado sobre ele aqui. O jogador que chuta muito bem. Já tinha feito um gol parecido com esse contra o Magno, se eu não me engano. Uma bola levantada, né? Ele pega muito bem na bola. E acaba fazendo o seu quinto gol aí na Liga Nacional. E colocando a equipe do Dracena na frente por enquanto. E essa bola parada muito bem treinada, né, Paulinho? Eu acho que a maioria dos times gosta dessa jogada, né? Essa bola levantada atrás. Para o jogador chegar pegando de vôleio de primeira. Exatamente, Vini. O que tem que acontecer é assistir os vídeos, né? E aí você combinar com os dois jogadores que estão mais fora, né? Tem dois jogadores, tem um na base. Tem um que fica no meio da área. E os dois jogadores que ficam mais para fora. Para combinar e acertar para quem sai nessa bola aí. Para não tomar esse gol como aconteceu com o Tatinho, né? É isso. Mas a resposta imediata é no Minas. É o toque de cabeça. Tranquilo para a saída do Pedrinho. Dracena que perdeu aí o seu goleiro veloso, né? Que fazia um bom início. De Liga Nacional de Futsal. Hoje o Pedrinho, pela segunda vez, é titular da equipe nesta sequência de Liga. É a recuperação. Acelera o Minas. O chute cruzado. A bola toca por último no ferro. Que tentou ali o chute por duas vezes. E só terminando o que eu estava falando antes do gol, Vini. As equipes, nesse jogo de hoje, pela temperatura, tendem a trocar mais. A gente viu aí que com menos de cinco minutos as equipes já trocaram seus quartetos. Vai ter bastante rotação porque faz muito calor lá em Dracena. E não pode ficar todo mundo desgastado dentro de quadra. É isso. De fato. O calorzinho pega, né? E dentro do ginásio, às vezes, vira uma panela de pressão, né? Mesmo sem torcida, né, Paulinho? Se fora está 40, imagina fechado ali. É isso. Daquela esquentada nervosa. Sai jogando pela ala direita, a equipe do Dracena. 1x0, gol marcado pelo Tatinho. Aí o passe mais atrás. Este é o Joãozinho. Faltando 14,5. Já passamos de cinco minutos de jogo. Aí o passe na referência. Está marcada a falta. Falta do Gustavo. Em cima do Marcelo. Pivôzão que está no jogo agora. Terceira falta no Minas. Uma bola e uma conexão entre o Lucas, né? O Lucas Freitas que está aí na bola com o Marcelo, né? E estava ganhando no corpo. Estava pronto para girar. E aí o Gustavo, para não deixar ele girar, acabou cometendo essa falta. A terceira do Minas já, né? Com quatro minutos, cinco minutos e meio de jogo. E tem a falta o Dracena. Que já mostrou que está afiado nas jogadas ensaiadas. Está na bola por ali o Lucas Freitas. Camisa número 10. Jogador que tem dois gols até aqui na liga. Aparece como opção pela direita o Joãozinho. Camisa 22. Autorizada a cobrança. Vem para a bola o Joãozinho. Bateu de longe. A bola bate no meio do caminho. Explode no Renato. Lateral para o Dracena. Não teve muito ensaiado nessa falta, né? É, deixou para o Joãozinho, né? O Joãozinho que veio do Corinthians, né? Estava na base do Corinthians no ano passado. Um jogador canhoto que apesar de não ter aquele porte físico enorme, é um jogador que chuta muito forte de esquerda. Dessa vez acertou o alvo. Só que o alvo que ele acertou foi a barreira. O Renato. Que intercepta esse passe. Ribeiro. Abre o jogo pela ala direita. Tenta sair o Minas. E aí a bola desviada. Está marcado o lateral para a equipe visitante. E aí o árbitro manda esperar a cobrança do lateral. A gente observa ali na imagem, a escândula da imagem, o professor, o Bruno Silva, o Brunão. Técnico de Dracena. Equipe que nesse momento é o segundo colocado do grupo A. Renato. Aí o passe atrás. A pancada se joga na bola. O jogador do Dracena evita o chute. E a lateral para o Minas. Mergulhou ali o Marcelo para evitar a finalização do time do Minas. O Ferro ali na conexão com o Renato. O Renato que é um pivô de 1,90m. Muito difícil de ser marcado. Vai ter trabalho com o Cardoso com ele aí. É. É um cara chato de marcar. O que dá mais trabalho, Paulinho? Eu sei quem jogou tantos e tantos anos. Um cara grandalhão e forte como ele? Ou um baixinho liso, um baixinho ligeiro, hein? Eu acho que dá mais trabalho o baixinho ligeiro. Porque geralmente os pivôs, que nem o Renato, né? É muito difícil tirar a bola deles. Mas não tem tanta facilidade para jogar de frente. Os baixinhos, além de saberem jogar de costas, quando vem de frente contra você também, mostram qualidade, habilidade. Então os baixinhos são mais difíceis, na minha opinião. Bem demais, Paulinho. E vai pintar outro cartão, hein? Aí a pergunta é, para quem é o cartão, hein? Já deu para ver ali o juizão anotando o cartão. Porque quem mostrou o cartão estava à esquerda na imagem. A gente não viu a árbitra, né? A Aline Santos Nascimento que deu esse cartão. A gente já confirma para você em casa. Sai pela direita o Minas. Aí o corte por baixo. A sobra. De novo com o Lucas. Passa a meia quadra. Lucas. Lucas, perna esquerda para bater no gol. Foi bloqueado por baixo. E o Lucas fez um gol mais ou menos assim, né? Contra o Corinthians. Ele vai puxando para a esquerda e bate para o gol. E o Lucas... Aí o ferro desviu do Renato para fora! Enfiada de bola do ferro. Renato, deu um toquinho de letra com nojo. A bola passou pertinho, Paulinho. Grande bola do ferro, né? Uma metida de bola atrás da defesa, né? Que ficou ali perdida no lance contra o Renato. O Renato tentou ali acelerar o lance, né? E saiu mal! Olha o Dracena! Lucas na cavada! E a bola por cima, direto para fora, Paulinho. Tentou acelerar o lance ali. Define rápido a jogada, né? Não foi feliz. E como a gente estava falando do Lucas ali, é um jogador destro, né? Mas vai muito bem com a esquerda também. No jogo contra o Corinthians de ida, ele fez um lance igual, né? Puxou para a esquerda. E o Vitinho acabou pegando o rebote do Obina. E contra o Corinthians ele fez um gol da mesma maneira. É isso! Então, quem presta atenção no adversário já sabe mais ou menos a jogada que ele vai fazer, né? Aí o Renato. De lado com o Ferro. O Pedro tem seis gols na liga. Aí Renato bateu travado. A sobra da equipe do Minas. Ferro. Outro jogo lá atrás com o François. Vai bater daí, François! Tentou o chute. Apareceu para fazer a defesa. O Pedrinho foi na segurança. Mandou ela pela linha de fundo. Tem mensagem chegando aqui na hashtag LNF2020 do Vinícius, meu xará. Hashtag LNF2020. Vamos, Minas! Valeu, Vini! Obrigado pela participação. Você em casa que também quer ter a sua mensagem exibida na tela, utilize a hashtag LNF2020. Vai a cobrança do Ferro. A bola mais atrás. Gustavo tentou bater para o gol na antecipação do Ferro. A bola escapa e é lateral para Odracena, faltando 12 minutos e 6 segundos. A gente vê ali que o Bruno já coloca o Paulo Vitor, né? Que é o seu melhor marcador naquela função. De repente, para minimizar as ações do Renato aí, que já entrou, já pisou na bola uma vez para o chute do Ferro. Já fez uma virada agora para tentar diminuir esse perigo contra a Intele, a entrada do Paulo Vitor. É isso. Vamos ver como se comporta aí com esse novo marcador. O Renato. Tem mais mensagem aí na hashtag LNF2020? Estou vendo aqui que está bombando, hein? O pessoal participando conosco. O Fabrício Salonzeiro, sempre ligado, ó. Sempre comentamos sobre atletas e comissão técnica, enquanto o Gustavo chuta. E a bola é desviada para fora. Agora, gostaria de saber sobre a arbitragem da LNF. Fala aí, Paulinho japonês. Grande amigo. Valeu, Fabrício. Fabrício, grande abraço para você. Olha, os jogos que eu tenho feito, a arbitragem não tem... Com exceção de, por exemplo, assim, eu vi um jogo do Tubarão e o Moarama, que teve muita reclamação no lateral, que acabou dando um empate para o Moarama e o Tubarão. Mas, no geral, a arbitragem não tem criado problema, não. Tem ido, de uma maneira geral, bem a arbitragem. Aí a cobrança traz o chute bloqueado. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Portanto, respondida a pergunta do Fabrício. Paulinho japonês dando aqui aula. E, de fato, a arbitragem não tem feito... Não tem deixado a desejar. Pelo contrário, né, Paulinho? Tem ido bem. Aliás, quando a gente menos fala da arbitragem, é sinal que ela está bem, né, Paulinho? É isso que eu ia falar. A gente, nas transmissões, a gente pouco fala da arbitragem, né? Então, eu me lembro desse erro que aconteceu, né? Que a equipe do Tubarão reclamou bastante da arbitragem. Mas, nos demais jogos, não houve. Houve a reclamação normal do jogador. O jogador sempre vai reclamar, né? Pô, o neta, né? Mas o normal. E agora está parado o jogo, mas o árbitro sumiu daí. Cadê o árbitro? Tive a impressão que ele foi ali no banco do Minas, porque o Minas chegou à quarta falta, né? Chegou à quarta falta o Minas, faltando 14 e 21. Em lateral, a equipe do Dracena na quadra de ataque. Você em casa, faça como o Fabrício. Participe, hashtag LNF2020. Está ali embaixo, ó. Na parte inferior direita da sua imagem. Para você não esquecer, hashtag LNF2020. Lucas, chamando a tabela, o passe à frente. Na tentativa do Tatinho, direto para fora. Tatinho, autor do gol. Um belíssimo gol. Ou você que perdeu o gol, fique conosco aí no intervalo que a gente vai mostrar os melhores lances, incluindo o solitário gol da partida, o gol do Tatinho até aqui. Está aí com a bola o Pedrinho. No jogo pela direita, Tatinho. Chamando a tabela por dentro. Vende a bola por ali, o Marcelo. Volta o jogo mais atrás. Paulo Vitor, está aí o Lucas. Paulo Vitor, chamando a tabela. Lucas, na referência, Marcelo. Tentou o passe no bate-rebate. A sobra é do do Minas. E a falta cometida do Marcelo em cima do Henrique. Camisa 93. Deu uma empurradinha nas costas ali, né? Estava perdendo o contato com a bola. E aí no embalo do roubo do jogador do Minas, o Marcelo acabou cometendo a falta por trás aí. Segundo a falta do Dracena, que nesse momento do jogo tenta colocar o pivô mais em jogo para poder sair da pressão, mas o Marcelo recebeu a bola muito para cá, né? Tem que tentar alongar essa linha, né? Para não ter essa dobra que aconteceu. Como as linhas estão muito juntas, aí recebe a bola no meio da quadra ali. A primeira linha acaba dobrando e recuperando essa bola. De repente tentar alongar um pouquinho mais para receber essa bola mais lá no fundo e espaçar mais as linhas. E tem falta agora a equipe do Minas. Ali pela cobrança o Gustavo. Será que vai meter direto no gol? Gustavo bateu! E a bola para ali na barreira solitária do Marcelo, lateral para o Minas. Segunda falta do jogo, né? A primeira do Dracena, agora do Minas, que os jogadores tentam bater direto para o gol e nas duas ocasiões ficando na barreira. Aí a mensagem do Fernando Suzuki. Bora ver LNF 2020. Abração para o Paulinho japonês, Vubo Bigorna. KKK. Vini Rodrigues TV torcendo para o Dracena do Fera Lucas Freitas. Manda um abraço para nós do FR Quadras. Abraço para o pessoal do FR Quadras. O Fernando, grande abraço para o parceiro nosso aí. Sempre acompanhando a gente. Grande abraço para ele com o FR Quadras, né? A locação de quadras ali no Ipiranga. Grande abraço. Mas que história é essa de bigorna, Paulinho? Isso aí é um apelido de pequeno. O cabelo era repartido no meio. Cabeça de bigorna? Era essa a piada? Cabelo, cabelo. Cabelo de bigorna, hein? Que beleza, hein, Paulinho? Valeu, Fernandão. Obrigado por entregar o apelido no Paulinho. Obrigado pela mensagem também. Vou falar o dele também aqui. Aí, aí, aí o Bambuinho fica louco. Sai jogando mal a equipe do Minas. Dracena vem para a quadra de ataque. Renato. Ou melhor, o Marcelo. Faz o passe atrás. Faltando menos de 10 minutos. Já passamos da metade da primeira etapa. Tatinho. Encaro a marcação. Busca o passe. Paulo Vítor encosta. Aí de primeira bola na referência. E a falta. Marcada a falta do Marcelo. Marcelo é a terceira do Dracena. E ali o Perifuentes está o louco da vida, hein? Acho que não está feliz com o desempenho do Minas. O Peri até aqui. Já passamos da metade do primeiro tempo, Paulinho. É, a gente vê que a equipe do Minas está circulando bem a bola, mas chuta pouco a gol, né, Bini? Então, tentar melhorar principalmente os disparos a gol. A equipe do Dracena também não chutou muito a gol. Mas está ganhando o jogo, né? A equipe do Minas precisa, né, chegar um pouquinho mais, disparar mais a gol para tentar empatar esse jogo aí. Quem sabe agora? Aí o passo do Henrique à frente. Pressão em cima dele. Do Sandrinho. O último a tocar foi o jogador do Minas. Justamente o Lucas, camisa 27. Faltando 9 minutos. Vem aí o Dracena pela esquerda. Tatinho. Levando no fundo. Passe atrás. Aí não tem muita pressa para definir a jogada do Dracena. Volta o jogo mais atrás. Tive a impressão de uma falta. Arbitragem mandou seguir. E agora sim a falta cometida. E é a quinta do Minas, né? Falta cometida pelo camisa 27, o Lucas. É, os jogadores agora ali da cena foram malandros, né? O Tatinho ali viu que teve o contato, deixou o corpo cair e já reclamaram, né? E na jogada seguinte o Paulo Vítor também, olha lá, deixando bater. E já que não tinha dado na primeira, né? Com a pressão que foi dada, a arbitragem acaba caindo, né? Segunda falta é a quinta, a falta do Minas. É isso. Ou seja, faltando 8 e 46, o Minas não pode mais fazer faltas nesse primeiro tempo. A próxima, se houver cometida pelo Minas, gera um tiro livre direto pra Dracena. Que joga em casa, né? Joga a sua partida aí no Alaor Ferrari em Dracena, interior paulista. Tatinho, abre o jogo pela ala esquerda. Bola o Vítor. Tatinho, saiu mal. Pera por ali o Henrique. Ele encara a marcação, Henrique, perna esquerda, o passe na ponta, é bom, sai o goleiro. Bem demais. Bem demais o Pedrinho. Na tentativa pela direita do Vítor. Camisa 17, Paulinho. O Vítor dominou mal a bola, né? Quando o Henrique... Vai a pancada do Henrique. Complete, Paulinho. Quando o Henrique solta a bola pra ele, ele foi dar uma lambida na bola. A bola deu uma escapulida, né? Que aí já não conseguiu finalizar com tanta qualidade, né? Acabou facilitando a vida do goleiro. Pelo mau domínio que teve o Paulo Vítor. Faltando oito minutos, dez segundos. Dracena vai vencendo um a zero. Gol marcado pelo Tatinho. Belíssimo gol. Você que não chegou a tempo de ver o gol do Tatinho, fique conosco. Que no intervalo tem muito conteúdo bacana, hein? Tem o gol Sala Pro, que é o gol mais bonito. Tem a conexão Crona, que é a assistência mais bonita. Muito conteúdo legal pra você assinante da LNF TV. Aí o passe à frente. Vítor chutando pra fora. Dessa vez apareceu com liberdade. Bateu de perna esquerda sem direção. LNF TV. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Boa jogada do Minas agora, né? Que saiu a passe, né? Uma jogada de letra ali, por trás das costas, na paralela. Tem um passe de primeira pro Vítor, né? Que acabou não finalizando tão bem. Mas a jogada em si foi muito boa. A equipe da equipe do Minas agora. Mensagem chegando aqui no Twitter. Do Alex Lisk. Um pouquinho a gente coloca na tela aí. Pessoal ligado conosco na hashtag LNF 2020. Bola desviada. Saiu de soco o François. Queria a falta em cima dele. O Peri também reclamou de falta. E a arbitragem deu apenas o lateral. É, foi duvidosa ali. Porque a bola tava mais pro goleiro, pro François, né? E o jogador acabou indo no corpo ali, né? Acabando impedindo, né? O François de encaixar a bola ali. Duvidosa. E aqui no banco tá rolando uma DR, né? Do Peri Fuentes com o Libânio, né? Tá rolando ali um... Peri sempre muito participativo, né? Mas eu acho que vale, né? Pra corrigir algum posicionamento. É sempre válido essa conversa do treinador com o jogador. Aí o passe por dentro. De volta à quadra ali o Renato. Tentou a devolução. A bola foi ruim. A bola foi ruim lateral para a equipe do Dracena LNF TV. O melhor futsal do mundo, ao vivo e online. BetSul. O melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Tem escanteio a equipe do Dracena. Aí a bola atrás. Passa por todo mundo. Chute pra fora! Uma pancada do Dario. Camisa número 4 que entrou no jogo. E passou com muito perigo ao lado do gol do François. Esse escanteio o pessoal tem feito muito também, né? Essa bola ali por dentro, né? Meia altura. Acabou achando o Dario ali bem posicionado. Mas acabou finalizando. Tirou um pouquinho demais do goleiro, né? Quase, quase o segundo gol da equipe paulista. Mensagem aí do Alex. Fala, Paulinho japonês. Aí representou Alabarra fixo no Timão Futsal. Tamo ligado na LNF Futsal. Abraços Alex Liske. De Vila Velha, Espírito Santo. Valeu, Alex. Obrigado aí, né? De Espírito Santo. Sempre acompanhando o Corinthians aí. E brigadão pela mensagem. Isso me deixa feliz, né? Saber que o trabalho foi bem feito ali. Vila Velha é uma cidade maravilhosa, né, Paulinho? Você já esteve em Vila Velha? Eu já fui. É Vitória, né? Espírito Santo, não é isso? Não. Mas ele é de Vila Velha. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Ele assinou ali. Tive lá, mas muito pequeno, né? Com minha tia, uma vez de passeio. Mas me lembro de poucas coisas, né? Mas já estive lá quando pequeno, sim. Um estado espetacular. Um estado do Espírito Santo. Abraço então pro Alex. Participando conosco na hashtag LNF2020. Tá jogando pela ala esquerda da equipe do Dracena. Pressão ali na saída do Minas. E funciona a pressão do Minas. Defesa do Dracena. Não sabe muito o que fazer com a bola e manda pra lateral. Agora ficou três jogadores parados, né? Dentro da área que acaba facilitando a defesa. Os jogadores parados dentro da área. Acaba traindo a defesa pra si. E aí acabou tendo que chutar essa bola pra fora. Pra não entregar uma bola ali perto do gol. Vem de novo o Minas. Pela direita. Pancada pro gol. Bola pra fora. Que jogada do Minas. Uma pancada aqui. O goleirão Pedrinho tirou com o olho essa, hein? Se vai no gol, não sei se ele chega não. Uma pancada, Paulinho. Um pra um na ala, né, Vini? Isso aí é qualidade. Acaba desmontando as defesas que estão bem postadas. Mas a gente viu pouco isso no jogo, né? Primeira vez que a gente viu um pra um ali passando, né? Chutando a bola cruzada ali com muito perigo. E agora o lateral na quadra de defesa. Favorecendo o Minas Tênis Clube. Tá jogando pela ala esquerda, Gustavo. Procura opção de passe, a ligação na quadra de ataque. O corte no meio do caminho. Tenta acelerar por dentro a equipe do Dracena. O desvio. A posse. Lá atrás com o Paulo Vitor. Sandrinho. De novo com o Paulo Vitor. Estica a frente. Buscando o pivô. O Paulo Vitor acelera. Sandrinho. Tem espaço pro chute. A bola cruzada pra defesa do François. E vem contra-ataque no Minas. Ferro. Levando por dentro. Abre o jogo. Renato bota no fundo. Chamam a tabela. E ela escapuliu. O jogador da equipe. Domina as Tênis Clube. Por enquanto, o Dracena um e na zero. Faltando um pouco mais de cinco minutos. Pra acabar o primeiro tempo. Aí o passo por cima. O chute no Gustavo. Desvio. A bola vai pra fora. O Gustavo chegou bem agora, né? Mas eu não entendi no lance anterior que o Gabriel Ferro puxou o contra-ataque. O jogador da Intel estava atrás do Renato. Ao invés de o Renato somar no ataque, o Renato ficou parado lá atrás. Nessas horas tem que ter a leitura do jogo, né? O jogador ficou pra trás. Vai pra frente pra somar. Faz um quatro contra três. E o Renato acabou não aproveitando essa oportunidade. Ficou por trás. E não ocasionou esse quatro contra três agora. E agora finalizou de longe o Ribeiro. E a bola dele foi pra fora. LNF TV. Melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Você em casa, participe conosco. Mande sua mensagem. Hashtag LNF 2020. Sua mensagem é sempre muito bem-vinda. Sua participação também, claro. Pode mandar sua pergunta aqui pro Paulinho japonês. Nós temos que usar e abusar do nosso time de comentaristas e craques aqui da LNF TV. Paulinho japonês. O craque índio. O Sandrinho falseta. O Ale Oliveira dá pra falar que era craque também, Paulinho? Dá, dá pra falar. Vamos ajudar o Ale. É o craque da resenha, vai, Paulinho. O craque da resenha. Nosso treinador. Os caras já colocaram ele pra treinador. Com o índio chegando, já caiu ali. Aí o desvio, a bola vai pra... O Ale é o nosso mister, né? É o mister Ale Oliveira. Que beleza, hein? Tem mensagem chegando aqui no Twitter. Alô, passarinho! Passarinho chamou, a gente bota na tela. Lu Valério. Participando no Twitter. Hashtag LNF 2020. Boa noite. Hoje até bem tarde. Vamos só de futsal. Neste jogo, a torcida é pro Dracena. Mais tarde, é pro time do coração, a CBF. Verdade, Lu. Obrigado pela participação. Hoje, às 8h20 da noite, tem transmissão de Cascavel e a CBF. Transmissão da KTV, que será exibido também aqui na LNF TV. Então, você que curte o futsal, acabando aqui Dracena e Minas, já fica ligado na sequência, porque tem outro jogaço, Cascavel e a CBF, que promete demais, né, Paulinho? Grande jogo, né? O pessoal da KTV vai transmitir, mas é um jogo que a CBF bem, Cascavel também bem, né? Então, promete ser um grande jogo, jogo de mais tarde aí da Liga Nacional. É isso! Quarta-feira de muito futsal. Nosso esporte crescendo. Tá bem demais o futsal. E a Liga completando 25 anos. E pela primeira vez, 100% dos jogos transmitidos. Pelo menos um jogo por rodada no Sport TV. Depois você vem aqui na LNF TV e curte conosco os outros jogos também, claro, partidas exibidas na TV Brasil e na KTV. Aí a abertura pela ala direita. Falta no 3,50. O passe no fundo, o Renato bate pro gol. Aí o rebote, Renato! Pra defesa do Pedrinho! Bem o Pedrinho, né? As duas equipes, o Peri ficou muito bravo ali agora. As duas equipes estavam errando muitos passes, né? E aí a gente viu um passe que foi com qualidade. O Renato conseguiu dominar, chutar e também pegar o rebote. O Pedrinho foi muito bem, mas as equipes nesse momento estavam errando muitos passes, né? O jogo acabou ficando um pouco feio. Acertar um pouquinho, ter mais qualidade de passe pro jogo fluir melhor. Segue 1x0 pro Dracena. Gol marcado pelo Tatinho. Tá aí o Lucas. Ele prende a bola, marcação dupla em cima dele. O jogo pela ala direita. Saiu ali. Jogando por dentro, tentou o passe. O Joãozinho, lateral, para o Dracena. Faltando 13,17. A equipe do Minas, né, Vini? A gente vê que estava com... Está, né? Com cinco faltas há muito tempo. E a gente não vê um jogador na Inteli que tem alguns jogadores assim. O Tatinho, o Lucas Feitos. De tentar pegar essa bola na ala e tentar ir um pra um, né? De repente forçar uma falta ali e bater um tiro direto. E agora a tentativa do Ferro. A bola vai direto pra fora. Faltando 13,1. Você falou há pouco aí do... Do Pedrinho participando bem do jogo. O pessoal do Futsal Amador mandou uma pergunta justamente sobre o Pedrinho. Daqui a pouco a gente coloca na tela quando o jogo parar. O pessoal do Futsal Amador sempre dando aquela moral, né? Bem demais com o nosso Futsal. Dando aquele carinho, aquela atenção especial. O Julião e o Renato estão aí sempre com a gente, né? Dando aquela força no Futsal. Uma página que bomba aí. E os amadores são contentes, né? Eles ficam contentes, né? Pela divulgação que essa página tem aí nos dias oficiais que a gente chama aqui em São Paulo. Bem demais. O pessoal me mandou mensagem lá no Insta. Não sei quem que foi. Se foi o Julião ou o Renato. Me chamaram lá no Insta. A gente trocou uma ideia, mas bem demais. O canal deles muito bom. A página espetacular. Vamos colocar na tela aí a mensagem daqui a pouquinho. Enquanto o Renato tá caído. Sentindo dores. Pessoal participando na hashtag LNF2020. Faltando dois minutos e meio. Dracena vai vencendo o jogo. 1x0. Gol marcado pelo Tatinho. E aí, ó. Futsal amador. Hashtag LNF2020. Arroba Paulo e Amada 4. É você, o Paulo e Amada 4? Acho que marcaram o Paulo errado, hein? É, marcaram errado. Mas enfim. Paulinho, você acha que o Dracena, em tele, perdeu muito com a saída do Veloso? Ou o Pedrinho está dando conta? Valeu, pessoal do Futsal. Amador. O Pedrinho tá muito bem aqui. Peraí, Paulinho. Você já fala porque vem aí o Minas. O passe cruzado. Tá pra sair driblando o Lucas. E aí o Leozinho. Fica com a bola. Passe por dentro. Vitor. Na ala esquerda o chute cruzado. Pedrinho. É a deixa perfeita pra você comentar, Paulinho. Não, o Pedrinho tá muito bem, né? A gente tá vendo no jogo de hoje, né? As defesas que tem feito. Muito seguro. O que perde é em relação a jogar com os pés, né? A gente sabe que a equipe da Intel tinha como características também de jogar muito com o Veloso. E o Veloso fazia muito bem essa função de jogar com os pés. Tanto que nós transmitimos aqui alguns jogos que o Veloso participa efetivamente dos gols, né? E o Pedrinho não tem essa característica. De repente o Juan, né? Que veio agora, possa substituir o Veloso perto disso. Mas o Pedrinho tá muito bem debaixo dos paus, que é o que interessa. O goleiro tem que ser, né? Primeiro o número um. Depois vai jogar com os pés. Respondida, portanto, a pergunta que chegou aqui na hashtag LNF2020. LNFTV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. É a cobrança do Libani. O chute de fora. Pedrinho, de novo ligado. E acelera pela direita. Vem pra quadra de ataque agora o Sandrinho. Inverte o jogo. Do outro lado, alha esquerda. Faltando um minuto e meio. Dracena buscando o segundo gol. O Mina se fecha. Passe atrás com o Paulo Vítor. Sandrinho, bate rasteiro. Estava ligado do outro lado o François. Olha só, total de chutes. Seis do Dracena e treze do Minas. Primeiro tempo de um gol apenas, mas muito movimentado, Paulinho. Bastante movimentado, né? Assim, as duas equipes finalizando bastante média distância, né? Às vezes que a bola entra no pivô também consegue bater, como foi no caso do Gabriel Ferro com o Renato ali. E os goleiros participando muito bem. Mais uma defesa do François. E os goleiros participando muito bem do jogo até agora. LNFTV. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. Backsul. O melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Aí a cobrança atrás. O chute rasteiro. Bola desviada. É outro escanteio para o Dracena. Estamos aí no primeiro tempo de jogo. Faltando um minutinho. A vantagem mínima para a equipe da casa. Gol marcado pelo Tatinho. Vem de novo para o escanteio lá. O Paulo Vitor. Faz a cobrança direto para o gol. Soltou o goleiro Sandrinho. E aí três jogadores do Minas se jogaram na bola. É isso como você fala. Jogador se jogar na bola. Evitar o máximo que a bola chegue à sua meta. Isso ganha jogo. Isso é importante. Vai dando confiança aos jogadores também na defesa. Foram muito bem agora os jogadores do Minas. E muito pela cobrança do Peri. Que fica louco aqui no banco. E a cada jogada vai gesticulando. Vai orientando seus jogadores. E agora o pessoal passando o rodo. Quarta-feira ainda não é o dia de passar o rodo. É o aquecimento. Aqueles jogos na TV. Aí você começa com a cerveja. De leve. De repente vai em um bar. Apesar que agora está mais difícil. É isso. Quarta-feira já dá para começar a brincar. O pessoal entrou ali, claro. Para secar a quadra. Para passar o rodo. Mas no sentido literal da palavra. Tira a defesa do Minas pelo alto. E acelera no contra-ataque. A finta por dentro. Libânio. Prende a bola. Procura opção de passe. Faltando 40 segundos. Gustavo. Buscava a bola no fundo. Interceptação no meio do caminho do Lucas. Ele acelera o jogo. Lucas. Está aí o Dario. Camisa número 4. Quase marcou um bonito gol. Nesta primeira etapa. Sandrinho. Aí a bola esticada. Lucas. Domina no pivô. Veio a dobra. Que passe do Lucas. Estava ligado o François. Gustavo. Acelerou o contra-ataque. Aí acabou se enrolando com a bola. Ela toca por último justamente no Gustavo. Camisa 2. Lateral para o Dracena na quadra de defesa. Instantes finais do primeiro tempo. 1 Dracena. 0 para o Minas. Aí o lançamento pelo alto. A bola vai direto pelo fundo. O quadra é posse para o Minas. Posse do François. Ferro batendo direto para o gol. A bola sai. 4 segundos. Vai acabar a primeira etapa com o placar mínimo. E a audiência bombando aqui na LNF TV. Em participação de todos os cantos do país. Todos os cantos do planeta. E acaba o primeiro tempo. Dracena 1. Minas 0. Gol marcado pelo Tatinho. Vamos dar uma olhada rapidinho nas estatísticas. Que hoje não são oferecimento de Leandro Lacar. O Leandro sofreu um golpe de estado. E a esposa Aline assumiu as estatísticas hoje. 9 chutes a 14. 6 chutes a 6. Ao gol. 6 defesas do Dracena e 5 do Minas. Estes os números. Então as estatísticas do primeiro tempo. Porque o segundo já está rolando. Segundo tempo já está rolando. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço. Para o Leandro Lacar. Que hoje está de folga. A patroa Aline tomando conta dos números. Então. Responsa da Aline. Derrubou o Lacar. Aí na própria relação. Já sabe quem manda né Vini. E tem jogador expulso. Tem jogador expulso. No Dracena é o Vitinho. O Vitinho já tinha cartão amarelo. Será que foi o segundo para ele? Olha. O Vitinho reclama muito. O Brunão também reclama. Mas. Me parece que o Vitinho está expulso. Paulinho. Pelo que eu estou entendendo. Não sei se a gente vai ter o replay ali. Talvez tenha sido um erro na substituição. E aí gera um cartão amarelo. Para quem está entrando. E aí se o Vitinho já tem o cartão amarelo. Tem que sair exatamente na zona ali. Tem que deixar o colete. Não pode ter cinco jogadores na quadra. Tem que ter a substituição ali certinho. E se a árbitra pegou isso aí. É. Muita reclamação ali do Brunão. E a árbitra conversa agora. A dona Aline Santos Nascimento conversando com o Felipe de Fábio Ventura. O juiz tira ali o Brunão da quadra. E está expulso mesmo o Vitinho. Foi convidado a se retirar. Vai assistir ao jogo das arquibancadas agora o Vitinho. E aí é um prejuízo grande para a equipe do Dracena. Né Paulinho? Isso que eu ia falar. O Vitinho que tem três gols na liga. O pivô de referência titular do Brunão. Aí sempre nos jogos. Fica só com o Marcelo Russas. E tem o Dudu também que está no banco aí. Mas o pivô titular acaba sendo expulso. Oportunidade para o Minas. Aí tentar empatar o jogo logo no comecinho. Que seria tudo de bom para o Minas. E vai ficar aí com um a mais. Por dois minutos. Até conseguir fazer um gol à equipe do Minas. Se em dois minutos não fizer o gol. Volta um jogador para a equipe do Dracena. Ferro. Bateu de bico. Cruzado. Gol do Minas. Lyon camisa número 13. No chute cruzado do Ferro. Faz valer a superioridade numérica o Minas. Agora com menos de um minuto. Da segunda etapa. Dracena 1. Minas também 1. Apareceu o Lyon Paulinho. Golaço né. Do Lyon ali. Estava bem posicionado. Mas é tudo que o Minas queria né. Um jogador expulso logo no começo. Empate logo no comecinho do jogo. A equipe do Dracena optou por marcar com 1 né. Aí os dois de criação do Minas aceleraram a bola. A bola chegou no Ferro. O jogador do Inteli não conseguiu chegar. E o Ferro como tem um ótimo chute. Um bom disparo. Chutou a bola no segundo pau. E o Lyon ali para conferir. Empatando o jogo para a equipe do Minas. 1 a 1 no placar. Logo no começo da segunda etapa. Aí o lançamento na quadra de ataque. Saiu de soco o François. E eu lembro você que está chegando agora. Que as equipes não trocam de lado né. Nesse cenário de pandemia. Então o Dracena segue se defendendo à esquerda da imagem. O Minas segue se defendendo à direita da imagem. E pintou cartão também para o Brunão ali por reclamação. Logo após o gol do Lyon. Então cartão para o professor o Bruno Silva. O Brunão. Técnico do Dracena. Tentava pela esquerda agora o Minas. Traz o Paulo Vitor. O jogo pela ala direita. Aí o chute cruzado. Desvio. Gol. Do Dracena. Marcelo Russas. Aproveitando o rebote do goleiro. O camisa 8 mostra o faro de gol. Reveja. O chute de longe. Do Tatinho. E aí o François. Acabou deixando a bola passar. E o Marcelo Russas não tem nada a ver com isso. O Dracena desempata na sequência. Dracena 2. Minas. 1. Paulinho japonês. Uma ligação rápida da equipe da Inteli. Para o contra-ataque. E a bola caiu logo no pé de quem? Do Tatinho. Que não gosta nada de chutar para o gol. Chutou. Um chute cruzado. Difícil para o goleiro. E o Marcelo Russas. Como um bom pivô. Sempre bem colocado no segundo pau. Está ali para conferir. A gente acabou de falar do... Do Vitinho. Acabou sendo expulso. E o Marcelo Russas aí. Acaba aproveitando a sua oportunidade. Fazendo o seu gol. 2x1 para a Inteli. 2x1. Deu nem tempo para o torcedor do Minas comemorar. E está aí o Renato. Tentando o giro. O toque para fora. É lateral. Para o Minas. Você em casa. Participe da transmissão. Hashtag. LNF 2020. Mandando o seu comentário. A sua torcida. Manda também sua pergunta aqui para o Paulinho japonês. Fique à vontade. Para participar da nossa transmissão. E olha quem está ligado na transmissão, hein? Um cara que a gente citou há pouco. No intervalo. Pega muito. Pega demais. Veloso. Na tela aí, ó. Parabéns, meus amigos. Acompanhando a transmissão. Pedrinho, além de uma excelente pessoa. És um excelente goleiro. A meta da Inteli está muito bem servida. Um grande abraço. Tamo junto. Velosão. Obrigado pela moral, parceiro. Então, acho que o Pedrinho está bem de padrinho, hein? Se o Veloso falou que está em boas mãos o gol da equipe do Dracena. Quem somos nós para desmentir, né, Paulinho? Exatamente. E o Veloso, né? Muito boa sorte para o Veloso, né? Está indo para o Cazaquistão. Está deixando aí o gol da Inteli em boas mãos. O Pedrinho está fazendo uma ótima partida até agora. E eu vi o pessoal marcando ali. O meu Twitter aqui mesmo é PaulinhoJaponês10. Marcaram o errado de novo. É, PaulinhoJaponês10. Eu não estou mexendo muito no Twitter, né? Mas quem... Enfim, PaulinhoJaponês10. E quem que é o Paulo Yamada4, hein? Na verdade, é que está aqui... Vamos ver, vamos ver. É você mesmo, Paulinho. É arrobaPauloYamada4. O nome é PaulinhoJaponês10, mas é arrobaPauloYamada4. O pessoal está sabendo mais que você, Paulinho. Exato. Eu tenho que... Eu tinha um Twitter muito antigo, muito antigo. Eu desativei. Aí eu preciso me atualizar no Twitter aí. Porque eu sou do Instagram. No Instagram eu sei de tudo ali. Mas do Twitter eu preciso me atualizar. Então vamos lá, pessoal. Segue o Paulinho no Twitter. É arrobaPauloYamada4. E no Instagram é arrobaPaulinhoJaponês. Segue lá, marca a gente. Também me segue. É arrobaViniRodriguesTV. No Twitter e no Insta. Marca a gente que a gente reposta e tal. Vou ensinar o Paulinho a mexer no Twitter, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Olha que vergonha que o comentarista está passando aqui falando que não é o Twitter oficial e é. É isso. Que faz, hein, Paulinho? Que faz, hein? O pessoal está sabendo melhor que você. Faltando 18 minutos para o término do jogo. 2 para o Dracena, 1 para o Minas. Aí o passe mais atrás. Paulo Vitor. Estica a bola à frente, no pivô. De novo com o Paulo Vitor. De esquerda e aí. Tira a unha da bola, né, Paulo Vitor? Sentou um bicão ali. A bola subiu demais. Foi para fora. Falando em bico, você viu a imagem do Rodrigo? No Instagram da Ellen, do Magnus, né? Aquelas fotos são sensacionais. Uma foto do Rodrigo acertando um chute de primeira. E é um cara que pega forte na bola, né? Que tem uma técnica, né, para chutar de bico impressionante. Só ele tem. Aí o Ferro. Caramba, marcação. Traz para a perna direito. Passe atrás. Apancado. Desvio! Não entra essa bola! Por duas vezes. Apareceu bem demais lá atrás o Tatinho. Bem na frente e bem atrás. Salvou o gol do empate, Paulinho. É, agora ele ajudou o Pedrinho, né? O Pedrinho estava deixando a bola passar. O Leão estava ali bem colocado de novo no segundo pau. E o Tatinho acabou ajudando o Pedrinho dessa vez. É isso aí. É equipe, né? Um ajuda o outro. Aí o passe do Gustavo. Bola à frente. Leão, Gustavo, bate de bico. A bola vai para fora. LNF TV. Melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Faltando 16 e 20. Segundo tempo. Ali a gente escutou do Banco do Minas, né? O Peri. Eu acho que era o Peri falando caminha, né? Quando o pessoal fala caminha, é para a marcação subir, né? Caminha, caminha, para a marcação subir. Isso já vem de uma escola que era do Paulinho Cardoso, né? O Paulinho Cardoso foi treinador do Minas há muito tempo. E, claro, acaba deixando ali, né? Um trabalho para o Peri, que também usa a mesma linguagem que o Paulinho Cardoso utilizava antes. Perfeito. E os caras caminharam mesmo? Os caras subiram a linha aí? Funcionou? Exato. É, o Renato foi primeiro e depois veio outro jogador aqui subindo, né? Na marcação, na outra ala. Bem demais, craque Paulinho japonês. Tem falta agora a equipe do Dracena. Buscando o terceiro gol. E está aí o Tatinho. Vem para a bola, bateu para o gol! Que tiro do Tatinho, hein? Estava ligado para fazer a defesa do François. É, aquilo que a gente fala às vezes, né, Vini? Tem que conhecer o jogador, né? A gente sabe que o Tatinho chuta muito bem. Já foi aí, né? Fez um gol irresponsável também, direto, né? Pelo segundo gol, chutando aquela bola cruzada. Tem que ter mais gente na barreira, né? O François fez uma ótima defesa, mas tem que saber a qualidade e a característica do jogador. E agora o Paulo Vítor fez a antecipação bonita. Mas depois a bola escapuliu, saiu pelo lado da quadra, posse para o Minas. E a gente viu entrando ali o Hugo Cardoso com a camisa 31. É o fixo da equipe comandada pelo Brunão. O Dracena atualmente vice-líder do Grupo A. Atrás apenas do invicto Magnus Futsal, que em sete jogos tem sete vitórias. Com essa derrota, o Minas segue na quinta colocação, à frente apenas do Praia e do Brasília. Grupo que ainda tem o Corinthians, o São José, na disputa. Lembrando que são sete times por grupo e os cinco primeiros, os cinco melhores classificados após turno e retorno. Entre os times do próprio grupo, os cinco melhores se classificam aos playoffs automaticamente. Faltando 15 minutos. Aí o passe atrás, Tatinho. Liga a bola à frente, tentativa de primeira. Recupera a bola o Dracena. E aí bem na antecipação, acelera o jogo, mas acaba a quadra para o Leozinho. Camisa número sete, faltando 15 minutos. LNF TV. Melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Aí o passe por cima do Leozinho. Faz a bola mais atrás, vai girando a equipe do Minas. Saiu mal. Aí o Sandrinho, passe atrás, o chute para a defesa do François. Saiu mal de novo o time do Minas. A equipe da Inteli tentando conectar o seu pivô, mas com um passe mascado. Não está conseguindo com qualidade jogar a bola lá. E a equipe do Minas, em dois lances seguidos, a gente viu ali, acabou entregando a bola de presente para a equipe da Inteli. Melhorar, né, tanto no domínio quanto no passe para o jogo, né, das duas equipes fluir um pouco mais. E aí, a bola esticada sai pelo fundo da quadra. É posse para o Minas. Faltando 14 e 25. Por enquanto, 2 a 1. Os dois gols do Dracena marcados. Um por Tatinho e outro pelo Marcelo Russas. E o gol do Minas marcado pelo Lyon. Vai saindo na quadra de defesa o Minas. Esse é Leozinho. Aperta a marcação do Dracena, o passe é bom. Vai agora pela ala direita, a equipe visitante. Minas Tênis Clube, equipe de Belo Horizonte. Aí o Vitor. Faz a bola atrás, espaço para o chute, para a defesa do Pedrinho. Seguro agora no lance o Pedrinho para fazer a defesa. Você viu agora, Vini, que na saída de bola, né, todos os passes com qualidade do Minas. Aí o Minas acaba empurrando a equipe da Intel lá para trás, até com uma certa facilidade. Mas, claro, sempre contando primeiro com a qualidade do passe, que é fundamental no jogo, né. É isso. É o fundamento básico, né, o passe. É o primeiro fundamento que a gente aprende na escolinha, no beabá do futebol. Leozinho. Encara a marcação, abre o jogo, ala à direita. Vitor. De novo com o Leozinho. Aí o Henrique domina, busca a opção de passe, encara a marcação, levou no fundo. Bateu, cruzado para o gol. Gol! Do Minas! Vitor, camisa 17. Completando o cruzamento da direita, reveja. E de novo, de pé em pé. E o Vitor estava ali, ó. Livre de marcação. Empurra para o fundo do gol. Agora a Dracena 2. Minas, também 2. Paulinho! A jogada que a gente estava comentando no começo, né. O Henrique pegou o jogador ali da Intel, sem cobertura, foi no 1 para 1, né. Muito comum hoje no futsal você jogar a bola na ala para disputar uma corrida, né. Ali o drible foi o mais curto, né. E aí quando acontece o lance ali, o beck acaba virando para a bola. Não vê o que acontece nas suas costas, né. E o Vitor bem posicionado ali, só para empurrar para o gol, né. A bela jogada do Henrique no 1 para 1 lá na ala. E acabou de sair um cartão aí para o Gu Cardoso. Camisa 31. Cartão amarelo para o Gu Cardoso da equipe do Dracena. A primeira equipe, ou melhor, a primeira falta da equipe paulista. Neste segundo tempo, 2 a 2. O segundo tempo é muito bom. Aí o Vitor encara a marcação. Tenta o passe. O desvio por baixo do Lucas. Lateral para o Minas. Que voltou on fire. Voltou querendo o jogo na segunda etapa. Vitor. Aí o passe no fundo, a bola desviada. É outro lateral para a equipe mineira. LNF TV. Melhor futsal do mundo ao vivo e online. Bet Sul. O melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Aí a bola atrás. Este é Leozinho. Ele encara a marcação. Levou no fundo. Bateu cruzado. Defendeu Pedrinho. Estava ligado no lance o Pedrinho para defender. E dessa vez na individualidade do Leozinho. É a terceira bola que a Inteli leva desse jeito. As três bolas que os jogadores fumaram no primeiro tempo. Agora duas no segundo tempo. Alguém tem que falar para o cara que está marcando na ala. Que ele está sem cobertura. E de repente deixar o jogador levar para o meio. Que tem mais gente para fazer a cobertura. Ou ele se garantir. Não pode deixar escapar toda hora. E deixar o jogador livre para bater no gol. Comentários do Paulinho japonês. Você vem comigo Vinícius Rodrigues curtindo a LNF 2020. Aqui na LNF TV. Transmissão exclusiva ao vivo, online. E aí a mensagem da Carol Goulart. Vai papai Lucas Freitas. Beijos Alice. Valeu Carol. Obrigado pela mensagem. Papai Lucas Freitas. Lucas que é um menino que vive com a gente lá no bairro. Ele que está com a bola. Teve uma criança. Acho que é uma menina. Desculpa se eu estou errando. Mas é bem nova. E está desfrutando aí desses momentos de papai. Com pouca idade. Eu não tenho esse privilégio ainda de ser papai. Mas você pode falar que de fato deve ser um momento mágico. Você trazer crianças ao mundo. O pessoal fala que quando você é pai você conhece o amor de verdade. E saiu mal. Aí o chute. Gol. Do Minas. Lucas camisa 27. E vacilou na saída do Dracena. O Lucas estava ligado. Empurrou para o fundo do gol. O Pedrinho nada pôde fazer. Vira. Vira. Virou o jogo Minas. Agora a Dracena 2. Minas. 3. Paulinho japonês. Muita condução de bola dentro da área. Os jogadores parados. E aí o jogador que acabou fazendo o gol. Quando o cara que ele estava marcando saiu nas costas. Ele ficou. Foi muito bem. E aí fez a dobra de marcação. E aí estava muito perto do gol. Ele só empurrou a bola para dentro. Dando o terceiro gol. Os jogadores têm que ter essa leitura. Está muito apertado dentro da área. Joga a bola para fora e vamos marcar. Não é toda hora que dá para sair jogando a passe. E agora acabou pagando com o gol a equipe do Dracena. É isso. 3 a 2 no placar. Virada da equipe do Minas. Que voltou para o segundo tempo daquele jeito. On fire. LNF TV. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. A crona é show de confiança, qualidade e segurança. Com esse gol o Lucas. Ou Luke. Como o pessoal curte chamar ele lá em BH. Chegou ao segundo gol dele na Liga Nacional de Futsal. E aí o que será que o glorioso Brunão está falando nesse momento para o seu time hein Paulinho. Uma virada rápida assim é complicado né. Primeiro dando aquela rasgada básica né. De leve né. De leve né. Principalmente por esse terceiro gol. Tentar ajeitar sua marcação no 1 para 1 na ala. Que está causando dano na sua defesa também. E não pode dar esse tipo de gol né. O gol que o adversário praticamente não faz tanta força né. Subiu a marcação ali na pressão. Mas acabou sendo um presente ali. Em cima né. Da marcação pressão que o Minas estava fazendo. Aí o Tatinho. O cara anda a marcação. Prende a bola. Trabalha na perna esquerda. Passa de atrás. Paulo Vitor. De novo com o Tatinho. Lucas. Ele encara a marcação. Mais à frente tem o Marcelo Russas. Lucas bate por baixo. Teve desvio. Escanteio para o Minas. Ou melhor para o Dracena. Peria ali louco né. Que essa bola estava entrando na diagonal de novo ali. Aí a cobrança atrás. Tatinho chegou. Pode bater para o gol. 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 Do Dracena. De novo o Tatinho. De novo pegando na veia. Um golaço. E de novo na jogada de escanteio. O Dracena empata de novo. Dracena 3. Minas. Também 3. Tatinho. É contigo Paulinho. Mais um gol de bola parada né. Mais uma bola que o Tatinho né. Participa direto né. Do gol. Já o terceiro né. E ele participa dos 3 gols. Aí o jogo. Acho que era o Gustavo que tentou chegar na bola. Se vai chegar atrasado. Não vai para tentar roubar. E aí a resposta. O chute direto nas mãos do Pedrinho. Complete Paulinho. Se o jogador vai chegar atrasado. Não vai para tentar roubar. Fica na linha da bola. E toma uma bolada né. Aí o Gustavo achou que ia dar para chegar. Chegou atrasado. A bola ficou limpa ali para o Tatinho. Do jeito que o Tatinho chuta. Hoje ele inspirado do jeito que está. Faz o seu segundo gol. E tem uma assistência também no jogo o Tatinho. Está pegando na veia né. A gente vai rever o lance. O Gustavo mesmo. Chegou atrasado ali. O Tatinho. Passou entre as pernas do ferro ainda essa bola. É difícil né. Porque ali ele arriscou né. Se ele rouba aquela bola ele vai. Aí o ferro no fundo. Bateu cruzado. Fica com a defesa do Dracena. E vem no contra-ataque. Dois contra um. Aí o chute cruzado. De novo. De novo. Gol. Do Dracena. De novo o Tatinho. De novo um golaço. É o chuta chuta Tatinho. E agora quem vira o placar é o Dracena. Reveja. No contra-ataque. O Gustavo deu espaço. Ele ensenta uma bomba. Agora Dracena. Quatro. Três para o Minas. O homem está impossível Paulinho. É o que a gente tinha comentado aqui no começo do jogo. O jogador ambidextro né. Ele faz dois gols com a direita. E pega uma cacetada de esquerda né. Tatinho muito inspirado. Inspirado. E é um dos artilheiros da liga agora né. Com sete gols. Junto com o Pedrinho se eu não me engano. Tatinho muito bem na partida de hoje. E virando o jogo Dracena em menos de dois minutos né. É. E um segundo tempo eletrizante. Para você assinante da LNF TV. Curtindo o melhor futsal do mundo. Um segundo tempo espetacular. E Vini no gol de empate né. Estava falando do Gustavo. Que é difícil ali né. Você vai. Você acha que você vai chegar. Se o Gustavo rouba aquela bola. Ele sai de frente para o goleiro. Um contra um contra o goleiro. Mas ali também tem que ter a percepção. De repente chegar atrasado. Aguentar um pouquinho. Tomar a bolada. Aí o Lucas. Sai pela ala esquerda. Olha o Lucas hein. Abusado. Abre o jogo com o Marcelo. Aí o Tatinho. Deixar chutar é caixa hein. Tatinho. Aí tentou o drible e perdeu a bola. Vem no contra-ataque o Minas. Passe no fundo. Aí o Ferro bateu de esquerda. A bola vai para fora. E me pareceu ainda ter havido um toque na trave. Foi o vigésimo terceiro chute do Minas no jogo. O Dracena finalizou 18 vezes. Que segundo tempo muito bom hein Paulinho. Muito movimentado né. Agora esse lance do Ferro. O Tatinho com muita confiança tentou driblar. Acabou perdendo. Obviamente tem muito crédito no jogo de hoje. Mas foi mais um contra-ataque aí. O Tatinho tentar ser um pouquinho mais objetivo do que foi nesse lance. E o Ferro né. Que é o vice-artilheiro agora da competição. Esse chute cruzado que acaba pegando na trave. Sai jogando o Minas. Faltando menos de 10 minutos. Já passamos da metade deste segundo tempo. LNF TV. Melhor futsal do mundo ao vivo e online. Umbro é futsal. Futsal é Umbro. Sai jogando o Sandrinho. Este é o Lucas. Ele encara a marcação. Abre o jogo pela ala esquerda. Vem a pressão de novo do Minas. Sandrinho. Bota o jogo no Pedrinho. Bola no Marcelo Russas. Ele prende no pivô. Está aí o Lucas. Encara a marcação. Vai para dentro. Ele gosta no X1. Corte por baixo. Estava ligado para afastar a bola o Ribeiro. Lucas. Traz por dentro. Bate para o gol. Defende em dois tempos o François. Faltando nove minutos. Para acabar a partida. Está aí o Leozinho. Tentou o passe. Pressionado pelo Sandrinho. Leozinho. Aí a pressão do Dracena. E vem contra-ataque. Dois contra um. Já se recupera o time do Dracena. O passe bloqueado. Na tentativa aqui na esquerda. Na passagem do Vitor. Olha o Brunão ali pedindo calma para o Paulo Vitor. Agora não adianta ficar naquele lá vai, lá vai. E lá vem, lá vem. A Intel tem que tentar controlar mais o jogo. Já que está ganhando. Ter mais tranquilidade. Selecionar melhor as suas ações. Aí a falta marcada do Dario. Camisa número quatro. Em cima do Henrique noventa e três. É a segunda falta do Dracena. Nesta partida de hoje. Ou melhor, neste segundo tempo. É o Dario deixou a bola. Foi diretamente no corpo do Henrique. Falta bem marcada ali pela arbitragem. A arbitragem mais uma vez bem, né? A gente não tem muito o que falar da arbitragem. A gente não viu o que aconteceu exatamente naquela expulsão, né? No começo do segundo tempo. Mas no demais a arbitragem muito bem. Aí o Minas. Passe por dentro. Aí o chute cruzado. Desvio! Gol! Do Minas! Henrique, camisa noventa e três. Batendo pro gol. Tem um desvio fatal ali. Que complica demais a vila do Pedrinho. Agora Dracena. Quatro. Minas também quatro. Empata o time comandado pelo Penifuentes. Henrique foi pra rede, Paulinho. Um grande gol do Henrique, né? Que ele acabou antecipando a jogada ali. Eu tive a impressão que o Webster que passou essa bola. A bola era pra ser lá na outra ala. E aí o Henrique entra pisando no meio do caminho. Já tira o seu marcador. Acertando um belo chute pro lado de esquerda. Empatando esse grande jogo aí pro Minas em Dracena. É, meus amigos. Que segundo tempo doido, hein? E aí, o que você tá achando do jogo? Participe conosco. Hashtag LNF2020. Mande sua mensagem através do Twitter. Participe com a gente. Mande também sua pergunta aqui pro Paulinho japonês. O seu comentário, a sua torcida. Que segundo tempo doido. Aí o Pedrinho. Batendo pro gol. Chute pra fora! Tentativa do Sandrinho. E essa bola foi pra fora. Quase o quinto gol do Dracena. Vini, a gente tem visto muitos jogos assim, né? Os goleiros têm chutado essa bola meio que flutuante em direção ao gol, né? Aí você coloca o goleiro, o fixo e o pivô ali. A bola vem flutuando. Qualquer raspada na cabeça complica muito a vida do goleiro. A gente tem visto muito esse tipo de lance durante a Liga Nacional 2020. É verdade. Bem observado, Paulinho. E dá um trabalho monstro, hein? Dá um trabalho monstro pro goleiro adversário. É, que é aquela bola que ela vem ali, flutuante. O goleiro não sabe se sai, se fica. Aí tem uns jogadores na frente ali. Bem complicado pro goleiro. Faltando menos de sete minutos. Sai na quadrada de defesa aí o Webster. Aí o toque com o Henrique. A bola à frente. O passe é ruim. LNF TV. Melhor futsal do mundo ao vivo e online. PetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Pedrinho. Pressionado ali. Andou um bicão pra frente. Apenas posse pra equipe do Minas com o François. Aí o lançamento na quadra de ataque. O toque de cabeça pro meio. Tranquilo pra defesa do Pedrinho. Que acelera de novo. E aparece pro corte lá atrás o Vitor. É, agora o jogo ficou nas mãos dos goleiros, né? Bola pra lá, bola pra cá. Bola muito longa, né? De repente colocar a bola no chão pra equipe tentar sair jogando, né? E conectar o pivô. Não desse jeito, né? Bola lá em cima pro pivô tentar dominar. Uma bola, né? De qualidade no chão. Como aconteceu agora. Aí o passe à frente. O chute cruzado passa por todo mundo. 4x4 no placar. Olha, os gols do Dracena. Foram três do Tatinho e um do Marcelo Russas. E o do Minas. Um do Lyon, um do Vitor, um do Lucas e um do Henrique. Pessoal do Minas foi mais solidário, né? Parcelou ali a cota dos gols. Já no Dracena o Tatinho com grande atuação individual. E agora a bola sai em lateral. Não tem o domínio por ali. O Dario, camisa número 4 do Dracena. Você que curte conosco aqui a LNF 2020? Dá aquela moralzinha. Posta um story no seu Instagram. Posta uma foto, um vídeo, um bumerangue. Bota um filtro. Qualquer coisinha. Faz aquela graça no Insta que todo mundo curte. E marca arroba LNF oficial. Arroba TVN Esportes. O nosso craque, o nosso comentarista. Arroba Paulinho japonês. E dá uma moral pro pai aqui também, né? Dá uma moral pro narrador. Arroba Vini Rodrigues TV. Postando lá no Insta a gente reposta. E você que não segue essas quatro redes sociais, segue a gente. TVN Esportes, LNF Oficial, Paulinho japonês e Vini Rodrigues TV. O Futsal precisa do seu apoio, da sua moral. Aí o Sandrinho. Puxando pra perna esquerda o passe à frente. Lucas encara a marcação. Ele penteia. Procura o passe. A bola atrás. Esse é o Dario. Tentativa do passe pela ala direita. A bola sai lateral para o Dracena. Aí o toque de letra, hein? Tentou enfeitar ali o Lucas. Não deu muito certo, não. É, o Lucas é um jogador que a gente fala aqui, né? É um ambidestro, né? A gente até comentou das jogadas dele. E ele tem esse tipo de habilidade, né? A gente viu um outro toque dele ali. A questão é escolher o momento certo pra fazer isso, né? Perfeito, Paulinho. Bem observado, né? Ali se ele perde uma bola, arma um contra-ataque monstro pro Minas. Um chute de bico. Bola desviada na finalização de longe. É tiro de canto para a equipe paulista. Faltando 4 e 43. Estamos aí na parte final do jogo. Descanteio pro Lucas. A bola cruzada. Desvio pra fora. E essa bola passou com um veneno danado, hein? O François tava ligado e o Dario aparecia livre na segunda trave, hein? Esqueceram do Dario, Paulinho. É um outro tipo de jogada que as equipes têm utilizado muito, né? Essa bola pra dentro da área, né? Tem muita gente ali. O jogador fica lá na base, né? Ele tem que conversar com o goleiro, né? Pra fechar ali um ângulo, né? De repente ele sai um pouquinho mais e deixa a bola no primeiro pau pro goleiro. Ou ele fecha o primeiro pau pra essa bola não entrar do jeito que entrou ali. E o goleiro sai um pouquinho mais do gol pra poder pegar essa bola que vem mais pro meio da área, né? Mas precisa de uma comunicação, principalmente entre o goleiro e o jogador que fica na base. Enquanto isso, tá recebendo o atendimento médico ali o François. Depois desse cruzamento ali... Nossa, abriu um espacate ali o François, hein? Mas o Lyon que tava ali, ele não pode deixar aquela bola passar, né? Acho que ele virou um pouquinho de costa ali, ó. A bola passou. A perna que tá abaixada dele, a não ser que o François tenha falado pra ele, pra ele deixar aquela perna e aquela bola seria mesmo do François. E ainda tá se levantando ali o goleiro do Minas. A gente vê que o Lucas tá ali no aquecimento, né? O camisa número 3 ao lado do Perifuentes. Tá em condições de entrar ali o Lucas, hein? Acho que não vai dar mais pro François, não. É, eu não sei se agora a regra, né? Quando o goleiro é atendido tem que ser substituído, né? É verdade, é verdade. Tem isso, Paulinho. Tem razão, tem total razão. Então vem pra quadra aí o Lucas. O François parece que já tá bem mesmo. Mas vem pra perfeito, Paulinho. Perfeita, boa lembrança aqui. Aí o escanteio do Lucas. Cobrança por cima. Passa por todo mundo. Aí o Tatinho bateu! A bola vai pra fora. E agora vai embora o Lucas, goleiro do Minas. Entra de novo a quadra o François. Faltando 4,5. 4 a 4 no placar. Meus amigos, que segundo tempo foi esse, hein? A partida virou 1 a 0 pro Dracena. Gol marcado pelo Tatinho. E já rolaram 7 gols só nessa segunda etapa. É o futsal. É o melhor futsal do mundo, Leozinho. Aí a bola mais atrás. Tentativa na tabela. A bola na ala direita. Tentativa do Renato. E aí acaba chegando a defesa do Dracena pra fazer o corte. Na tentativa do Renato. Com o Ferro, camisa número 8. Boa jogada do Minas agora, né? Desde lá de trás o Ferro toca uma bola com qualidade pro Renato. O Renato para a bola com tranquilidade. Volta a bola pra começar uma jogada. Faltou um pouquinho de força agora nessa deixada pro Ferro. Mas conseguiu escantecer o favor. Aí o passe atrás. É deixadinho. O chute do Ferro foi bloqueado. Tatinho. Vem pela ala direita. Fez o corte. Tatinho. Prende a bola. Marcação forte em cima dele. E volta o jogo. Faltando 13,50. Lucas. Aí o passe à frente com o Marcelo. Paulo Vitor. Abre o jogo. O ala à direita. Tatinho. Ele encara a marcação e volta o jogo. Paulo Vitor. Ali perdeu um pouco do domínio da bola. Volta de novo com o Tatinho. Se defende agora o Minas. Vai tentando manter a posse do time paulista. Mas a pressão vem, ó. Pra cima do Paulo Vitor. Perigosamente. Vivendo no limite. Ferro. Tira a bola. Aí. Domina o Renato. Renatão. Passe atrás. Aí o chute do Leozinho. Gol do Minas. Leozinho. Camisa número 7. Prendeu bem no pivô o Renato. E o Leozinho chutando de bico. De longe. A bola passa pelo Pedrinho. Faltando 13 e 19. Agora a Dracena 4. Minas. 5. Paulinho japonês. Bom gol do Leozinho, né? Com o auxílio ali do Renato. Aquilo que a gente fala. O pivô é muito importante. E aí aconteceu uma dobra ali do Tatinho, né? Tem uma faixa de quadra que a gente fala ali. Que a partir daquele momento já não existe mais a dobra, né? O Tatinho larga. O dele, que era o Leozinho. Foi fazer a dobra no Renato. Que quando a gente faz a dobra a gente fala que não pode sair. O Tatinho não conseguiu o corte. A bola voltou pro Leozinho, né? Do Renato. Que acabou acertando um belo chute. E virando mais uma vez o jogo pro Minas. Que beleza de jogo, hein? Virada atrás de virada. Meus amigos, ainda tem jogo, hein? Tem mais 3 minutinhos de bola rolando. Você curtindo aqui conosco o melhor futsal do mundo ao vivo e online. Na LNF TV. Tá aí o Lucas. Ele encara a marcação. Faz o passe atrás. A bola pela ala esquerda. Tatinho. Vem cara a marcação. Tá com o goleiro Linha agora. A equipe do Dracene, hein? É, eu não tinha visto. Ele tava até achando estranho porque a equipe do Minas tinha recuado tanto, né? Mas de goleiro Linho, o Bruno não. Pra tentar ganhar o jogo. Pra tentar empatar o jogo, né? É. Faltando 2,46. E a posse agora na quadra de defesa favorecendo a equipe mineira. Vamos ver como se comporta aí, né? O time do Minas defendendo esse gol Linha e como se comporta o Dracena com a posse de bola. Sempre muito interessante o elemento do goleiro Linha no futsal. Vini, uma coisa interessante nessa equipe do Minas é o vigésimo segundo gol, né? Com esses cinco gols aqui. A equipe do Minas sempre que tá em quadra, a possibilidade de sair gols é muito, né? Muito grande, né? E mais uma vez, um placar alto aí com o jogo do Minas. É verdade. Teve um 5x5 com Brasília. Eu trabalhei nesse jogo. Brasília abriu 5x0 e o Minas foi buscar. É um time que não se entrega por nada. Exatamente. Ganhou do São José de 7x4. Perdeu pro Magnus de 5x4. Que beleza, né? Então é uma equipe que faz bastante gols. E sofre também muitos gols. Sofre também. Já tá de novo a quadra. O goleiro Linha na equipe do Dracena. Dario. Abra o jogo na esquerda com o Lucas. Esse aí é o Tatinho. De novo o Lucas. Procura opção de passe. A bola mais à frente. Faltando pouco mais de 2 minutos. Aí a bola atrás, Lucas. Procurando opção de passe. Mais à frente. Dario. A bola chega no Lucas. Faz o giro a pancada. A bola de longe. E aí? Não tem muita pressa o Minas, né? Até porque o Sandrinho, que é o goleiro Linha. E aí o Peri deu um xilique ali com o Renatão, hein? Deu uma cobrada monstra no Renatão na saída dele da quadra. É, faz parte, né? Agora, faltando 1 minuto e 40, né? Vale de tudo aí pra tentar manter esse resultado e levar os 3 pontos, né? E o Minas, com esses 4 gols, né? Que sofreu. São 19 gols sofridos. Então, como a gente falou, faz bastante, mas toma bastante também. Aí o Lucas. Encarou a marcação. Foi bem ali no lance. O Vitor chutando a bola em cima do Sandrinho. Lateral para o Minas Tênis Clube. E vai vencendo. Vai chegando a mais uma vitória neste Grupo A. Faltando 1 minuto e 26. Aí o passe do Leozinho até o goleiro François. Faz o lançamento na quadra de ataque e passa por todo mundo. Ela vai pra fora. E vai de novo colocar o seu goleiro linha. A equipe. Todra a cena. Aí o passe no fundo. A bola mais atrás com o Lucas. Vai girando a bola. Dario. Abre o jogo na ala direita. Sandrinho. Faltando menos de 1 minuto. Dario. Tem a bola dominada. A equipe do Dracena. Vai girando. Minuto final de partida. O jogo eletrizante. O segundo tempo. Maluco. Aí o Lucas. Faz o passe à frente. Vai girando. Sandrinho. Passou pela marcação. Levou no fundo. A bola passa por todo mundo. A bola vai pra fora. E segundo a arbitragem. Teve desvio. O Sandrinho agora deve ter pensado, né? Pelo que aconteceu ali. Que o jogador do Minas ia cortar a bola. Não esperava que a bola ia passar, né? Tanto que a bola passa do marcador. E já tava fazendo uma menção de voltar ali. Acabou perdendo um segundinho precioso. Pra bater essa bola um pouquinho mais livre. Faltando 25 segundos. Posse no ataque para o Dracena. E tá caindo ali o jogador do Minas. E olha, promete esse finalzinho. Esses 25 segundos finais, hein, Paulinho? Que jogo de futsal. Jogão, né? Agora tá dando uma descansada ali o jogador do Minas. A gente sabe da temperatura que tá fazendo lá em Dracena, né? E com a intensidade que foi o jogo, né? Dá uma descansada. O Peri também aproveita pra dar um auxílio ali. Um comando na sua marcação. O Brunão também, né? Mas é um jogo intenso como foi. E os jogadores estão cansados. É! Pegado esse calorzão que faz no estado de São Paulo. Tava caído ali o Gustavo, né? Vai passar o rodo ali o pessoal. Vai dar aquela secada na quadra. E vamos ver, ó. Como serão esses 25 segundos finais. Renatão tá de volta à quadra. O Vitor ali, né? Que é o capitão do time, né? Dando aquela incentivada, né? 25 segundos. Vamos que vamos. Lembrando que o... O Dracena perdeu logo no primeiro minuto do segundo tempo. O Vitinho expulso, né? Um jogador importante pra equipe. Ele levou o segundo amarelo e foi expulso. Ih, tá sem goleiro! E a bola vai pra fora. Eu acho. Pela não comemoração dos jogadores, acho que foi pra fora essa bola. 14 segundos. Vem pra quadra de ataque o Dracena. O chute de muito longe. A bola vai pra fora de novo. Na tentativa do Tatinho. Que hoje tava impossível, meu filho. Mas, por enquanto, não vai sendo o suficiente pro Dracena pontuar. Vai perdendo a partida em casa o Intel e o Dracena. E o Tatinho vai mandar pra quadra de ataque. É um bumba, meu boi! Passou direto. Não vale o gol. Tem 5 segundos pro fim do jogo. Aí o François manda pra quadra de ataque. 2 segundos. E agora o... Vai entrar por ali com a 2 o Juan. Pra jogar essa bola lá, né? O jogador de linha não tem essa precisão nem essa força pra jogar a bola. O Juan vai jogar a bola lá no Fedor, lá, como a gente fala. Pra tentar alguma coisa nesse segundinho final. É isso. Lá no meu futsal, a gente fala. É Libertadores. Tem que jogar lá pra frente. Mas aí a cobrança curta. O chute! A bola pra fora! Acabou! O Minas vence a partida num jogaço de futsal. Minas 5. Dracena 4, meus amigos. E olha, você assinante da LNF TV. Claro, torcedor do Dracena, chateado. Torcedor do Minas, feliz. Mas você foi contemplado com um grande jogo de futsal. Final de partida, Paulinho. Dracena 4, Minas 5. Um grande jogo, né? E nessa jogada final aí o Bruno acabou enganando a gente. Porque todo mundo foi pra área. Ele soltou a bola pro Tatinho ali. Os jogadores do Minas também deixaram o Tatinho achando que o Juan ia lançar a bola ali. Uma boa tentativa que acabou não dando certo. E um grande jogo, né? O que chamou mais a atenção é que as equipes sofreram viradas, né? E após estar na frente do marcador não conseguiram sustentar por muito tempo. Aí foi... O Minas saiu atrás, depois fez a virada, depois tomou a virada, depois fez a virada de novo. Essa equipe do Minas que tá surpreendendo, né? Jogando todos os jogos fora de casa. E só tem uma derrota no campeonato. Parabéns à equipe do técnico, a Iperifuentes. E a Eldracena, por sua vez, acaba perdendo seu primeiro jogo dentro de casa na Liga Nacional.